Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Quais as próximas atitudes dele ou dela comigo para os próximos sete dias e qual a intenção dessa pessoa Um tema que vocês adoram, né? Bem conveniente aqui para segunda-feira Mas antes, gente, deixa eu dar um recadinho para vocês Ontem, no domingo, eu não consegui postar o vídeo de domingo Tive um problema aqui na minha internet, para variar, no domingo de vez em quando eu tenho alguns problemas aqui Então eu não consegui postar Mas olha, para as minhas queridas aí que ficaram me esperando, para o pessoal que ficou me esperando Tenho uma surpresinha para vocês hoje, tá? Eu estou postando esse vídeo aqui agora, estou fazendo essa leitura aqui agora com vocês Que vai ao ar às 17h30, normalmente, como todos os dias Mas hoje vai ter um extra, tá? Eu vou colocar mais um vídeo para vocês às 10h da noite, tá, meus amores? Às 22h, para compensar o vídeo que eu não coloquei ontem, no domingo, né? Para quem ficou esperando E eu já vou falar o tema para você aqui, para ver se você vai se interessar Olha, eu coloquei mais ou menos parecido com o tema de domingo Porque eu sei que tem gente que me acompanha todos os domingos Eu coloquei assim, olha Ele ou ela tem pensado em mim o que pretende fazer, tá? Isso às 22h, tá, meus amores? Então, olha, quem se interessar, né? Eu vou postar um outro vídeo aí, vou soltar um outro vídeo às 22h, tá? Então, além desse agora, que você está assistindo aqui comigo agora Às 17h30, vai ter mais um hoje, tá? Para a gente compensar o que não foi ao ar ontem, tá bom? Então, olha, fica aqui comigo que tem coisas boas aí para vocês, tá? Então, já vai fazendo aí a sua mentalização Vamos ver agora quais as próximas atitudes dele ou dela com o consulente Para os próximos sete dias E qual que é a intenção dessa pessoa aí nesses próximos dias A primeira opção é a borboleta verde A segunda opção é a borboleta amarela Caso você queira saber de mais de uma pessoa Pode escolher uma opção para cada pessoa, tá? Fiquem à vontade Quem não conseguir escolher, assista as duas Para ver qual que vai ressoar melhor Às vezes, quando a pessoa não consegue escolher Tem mensagem nas duas, né? Quem acompanha o canal aqui já sabe Às vezes, uma complementa a outra Então, fiquem à vontade aqui quanto à escolha, tá, gente? E quero já aproveitar e lembrar vocês Que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas no canal E que os vídeos não têm prazo de validade Então, são válidos para o momento que você assiste Esse aqui, olha Eu tô postando na segunda-feira, né? Para os próximos sete dias Mas se você encontrar qualquer outro dia, gente Não importa, tá? Você pode contar sete dias Do dia que você encontrou Sete dias tá valendo, tá? Então, não importa aí a data, tá bom? E você que tá chegando aqui hoje Que ainda não me conhece Seja muito bem-vindo Te convido, ó Se inscreve aqui no canal Pra você continuar recebendo aí os meus vídeos Porque tem vídeo novo aqui todos os dias E você não vai querer perder, né? E nem ficar de fora do que tá acontecendo Aí, por exemplo, hoje vai ter dois Olha, hoje vai ter esse agora E vai ter um outro às 22 horas Porque eu deixei de postar ontem E como é todo dia, todo dia, todo dia, né, gente? Então, vai ter dois vídeos hoje, tá bom? Pra compensar o de ontem Então, fiquem ligadinhos aí, né? Já se inscreve aí quem não for inscrito Pra receber a notificação, tá? Coloca aí no sininho Pra você receber todas as notificações Que o YouTube te avisa Se você esqueceu, o YouTube te avisa, tá bom? Já vou dando sequência aqui, né? Vai ter aconselhamento Tô trazendo aqui mais um tarô aqui, ó Esse aqui é um outro tarô do Oxo, tá, gente? Pra gente complementar essa leitura Vai ter os arcanos maiores aqui E o baralho cigano também Então, vamos lá Já vou dando sequência Já passei meu aviso Vamos lá, então Quem escolheu a borboletinha verde Vamos ver a energia dos próximos dias Quais as próximas atitudes Dele ou dela, tarô Com os consulentes Aí até sete dias Quais as próximas atitudes Dessa pessoa com o consulente Para os próximos sete dias E qual a intenção Dele ou dela Vamos ver aqui agora Quais as próximas atitudes E qual a intenção Vou colocar aqui no meio, gente Vamos lá Quais as próximas atitudes Dele ou dela Saiu aqui a carta O ermitão O que mais? Opa Saiu aqui também A carta do nove de ouros O quatro de copas A carta do rei de espadas E a carta do pagem de ouros Muito bem Quero saber a intenção Dele ou dela Qual a intenção Dessa pessoa Com o consulente Qual a intenção Para os próximos dias Cavaleiro de ouros Qual a intenção Dele ou dela Com o consulente O sete de copas A carta do seis de copas O pagem de paus E a carta do enforcado Ai, ai Gente, olha só Essa pessoa Deixa eu tirar primeiro aqui A energia Que assim já fica mais completo Né? Peraí Deixa eu tirar a energia Já aqui É que hoje eu trouxe bastante Carta, né? Para tirar aqui Vou até pôr mais para cá Vamos lá então Qual a energia Dele ou dela Em relação ao consulente Qual a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação Ao consulente Saiu a carta do eremita Gente, olha só Que coisa, né? Dois eremitas aqui Então, essa pessoa Meus amores Olha, está na energia Do eremita, tá? Inclusive foi a primeira Carta que saiu aqui Olha, percebam, né? Dois ermitão aqui, ó Ou melhor, né? Um eremita E um ermitão Mas é a mesma coisa Tá, gente? Então, assim Essa pessoa está querendo Ficar um pouco sozinho Um pouco distante Aí de você Está querendo ficar quietinho Toda vez que sai Essa carta aqui Principalmente Na energia, né? Da pessoa A energia que a pessoa Está vibrando Eu já aconselho você Que está aí me assistindo A deixar a pessoa lá, né? Quietinha lá No cantinho dele Porque quando está assim, gente É porque ou a pessoa Está muito ocupada Está precisando de um tempo Para refletir Para colocar as coisas Em ordem Ou então a pessoa Está, né? Precisando ficar ali Um tempo com ele mesmo Na solitude, né? Para poder organizar As ideias, tá, gente? Então, olha A melhor coisa a se fazer Aqui, neste momento Já vou te aconselhando Deixa a pessoa quietinha lá Se a pessoa não te mandar mensagem Não ficar atrás de você Deixa a pessoa quietinha Porque aqui Meus amores Olha, já vi, né? Quais as próximas atitudes Exatamente isso, né? A pessoa vai ficar mais quieto lá, né? Talvez Nem mande muita mensagem Para você Talvez converse com você Só o necessário Saiu aqui Um página de ouros Então, talvez Mande mensagem sim Mas sabe assim Aquela mensagem Meio séria, né? Só com as coisas assim Necessárias, tá? Aqui do lado Saiu também O nove de ouros Então, já estou vendo Que essa pessoa Está tirando esse tempinho aí Para focar nele Nele mesmo No crescimento dele Então, essa pessoa Pode estar resolvendo Os próprios problemas Tá, meus amores? Aqui, ó Não vejo nada assim Outras pessoas Não É muito pelo contrário Eu vejo até essa pessoa Aqui entediada Olha, tá vendo? Tá entediado Com essa situação aqui Tá, gente? Mas está tendo que focar Exatamente nele mesmo Agir aqui, ó De uma forma mais racional Tá vendo? O rei de espadas Então, aí nos próximos Sete dias, meus amores Você pode esperar Uma pessoa um pouco fria, tá? Não vou mentir Para vocês, não Uma pessoa um pouco fria Parecendo assim Um pouco desinteressado Mas é porque está ocupado, gente Aqui, ó O nove de ouros É a pessoa assim Muita gente fala Que às vezes Essa carta aqui Fala de um egoísmo Gente, não é bem um egoísmo É a pessoa cuidando Da própria vida É a pessoa cuidando Dos seus objetivos Do que ele procura Para a vida dele Do seu crescimento pessoal Do seu desenvolvimento financeiro Então, aqui é a carta Que leva a pessoa A plenitude Então, assim A pessoa está mais focada Nessas questões Do que num relacionamento Aí nos próximos dias Eu vejo essa pessoa Mais, né? Mais ligado Nessas questões De trabalho De dinheiro De, né? De estudo também Por isso mesmo Vai estar aqui, ó Mais frio Com um pensamento Mais racional Então, talvez você Consulente Vai até estranhar, né? Vai falar Poxa vida A pessoa não Não manda mensagem Né? Na hora que manda É um pouco sério Né? Não fala muito Talvez até te peça desculpas Gente A carta do Pagem de Ouros Para mim Muitas vezes Vem com pedido De desculpas também Mas Essa pessoa vai se desculpar Por não poder Estar tão presente Se vier falar com você Você já pode esperar Então, por isso que eu falei Olha Vai mandar mensagem? Vai Mas, assim Não espera muita coisa Não espera muita conversa Não espera aquela Sabe? Aquela amorosidade Aquele fogo Aquela, né? Não esperem isso Essa semana Tá? E nos próximos sete dias Mas não quer dizer Que a pessoa te esqueceu Não, tá? A gente já vai ver Aqui a intenção Peraí Deixa eu tirar aqui O complemento Do Baralho Cigano Aqui também Pra você Quais as próximas Atitudes Dele ou dela Com o consulente Nos próximos sete dias Baralho Cigano Quais as próximas Atitudes Dessa pessoa Com o consulente Para os próximos Sete dias Vamos ver aqui Saiu a carta Do navio Vou tirar mais uma Gente O que mais? E a carta Do urso Então, a carta Do navio Fala de movimentação Tá, gente? Fala de mudanças Também E a carta Do urso A pessoa querendo Dominar isso Querendo dominar Essas mudanças Querendo controlar Na verdade Então Como eu já falei aqui Desde o começo Essa pessoa mais preocupada Com o controle Mais preocupada Em ver o que tem que fazer O que não tem Olha Os movimentos Dessa pessoa Vão estar todos Controlados Ali, sabe? Tudo calculado Tudo direitinho Aqui, ó Tudo feito com muita É... Muito bem Assim, pensado Totalmente Usando a razão O lado racional Então Quando a pessoa Fica assim Gente Não sobra muito tempo Pro lado emocional Pro lado do amor Pro lado mais sensível Então a pessoa Tá muito focada Ali, ó Nas coisas Dos afazeres Tá? Vamos dizer assim Vou tirar aqui também Uma cartinha do urso Vamos ver Quais as próximas Atitudes dele Ou dela Com o consulente Nos próximos Sete dias Quais as próximas Aqui, ó Brincadeira Gente, aqui saiu como Brincadeira É... Mas você tá vendo Que o homem Tá aqui, né? Na... Na... Naqueles carros, né? Como se estivesse Em movimento, né? Como se estivesse ali Fazendo as coisas, né? Então, apesar de ter saído aqui Escrito brincadeira Eu vejo assim Mais como É... A pessoa Fazendo as próprias coisas Sabe? Não tá... É... Levando as coisas Na brincadeira Muito pelo contrário, né? Talvez esteja faltando tempo Pra essa brincadeira Pra poder... Então, talvez a pessoa Pense assim Não é o momento Da... Da descontração Não é o momento Da brincadeira Não é o momento Da... Né? De... De estar mais Relaxado Tá? Mas é mantendo mesmo ali É... Focado nas coisas Do dia a dia, tá? Talvez mais pro final Da semana Tenha esse momento De lazer Esse momento De brincadeira Que foi a última Carta que eu tirei aqui, né? Então, talvez assim Mais pro final Da semana Essa pessoa tá deixando Isso pro final Da semana Porque, gente Aqui, ó Começando com o ermitão, ó A pessoa tá até entediada, né? Tá precisando De uma brincadeira? Tá precisando De relaxar? Talvez precise Mas não vai ser Durante a semana, não Pelo que eu estou vendo Tá, gente? Talvez essa descontração Aqui, ó Fique mais aí Pro final de semana Viu, gente? Tá? Então já vão Se preparando aí Pra ter uma pessoa Um pouco mais ausente Mas vamos ver aqui Também a intenção Qual que é a intenção Dele ou dela A intenção Saiu o cavaleiro de ouros Cavaleiro de ouros Sempre fala De estabilidade Então, essa pessoa Tem a intenção Tá focando Na estabilidade Dele ou dela Fazer a escolha Certa, tá? Então, com você Tem a escolha De optar Por estar com você Se essa pessoa De repente Acredita, né? Que tem Várias opções Não estou falando Não estou falando Só de relacionamento Tá, gente? Porque a carta Do sete de copas Pode falar De relacionamento? Pode Mas tem outras coisas Aqui também Como eu acabei de falar Olha, aqui em cima Saiu o nove de ouros Tá vendo? Que é a carta Da plenitude Então, assim A escolha dessa pessoa Talvez seja assim Ou eu fico na brincadeira Ou eu fico na descontração Ou eu foco na minha carreira Ou eu foco na minha vida Ou eu foco no meu crescimento pessoal E a intenção dessa pessoa Não é ficar na brincadeira, não É focar aqui, né? No crescimento pessoal E ter algo estável Até mesmo Pra oferecer pra você Consulente Porque aqui Saiu o cavaleiro de ouros O cavaleiro de ouros Fala de estabilidade E a intenção, né? A intenção também É de matar as saudades Olha aqui A carta das saudades Seis de copas Então a intenção é Manter-se, né? Ali focado no trabalho Nos estudos Enquanto eu aguentar, né? Até a saudade aqui, ó Perturbar, né? Então essa pessoa Vai A intenção é É se manter ali, ó Focado Por mais que Que fique Cansado Por mais que fique aqui, né? No tédio, né? Mas pra só então Vim falar com você Olha O páginho de pau saiu aqui E aí, né? Tem intenção em falar com você Mas vai ter que sacrificar Uma outra parte Olha aqui a carta do enforcado É como se Olha, gente É como se essa pessoa Tivesse pensando assim Ai, eu tenho que sacrificar Um pouco o meu lazer Eu tenho que sacrificar Um pouco O meu relacionamento Pra mim conseguir Conquistar a minha plenitude Pra eu conseguir Conquistar o que eu desejo, né? Então eu vejo muito isso aqui, tá, gente? Deixa eu perguntar também Pro baralho cigano A intenção dessa pessoa Qual é a intenção Dele ou dela Como consulente A intenção Olha, gente Vai focar também Nos sentimentos, né? Saiu aqui, ó Tem intenção De ter sentimentos Aí com você também Olha aqui Tem esperança, né? A carta da estrela Junto com a carta do buquê Então essa pessoa Pensa em sentimentos? Pensa Pensa em ter alguma coisa Com você Sim, olha Vai mandar mensagem, tá? Tem a intenção De vir falar com você Aqui também já tinha saído Um pagem, né? Saiu um pagem de ouros Vai conversar sério Com você Pra muitos de vocês Talvez até a pessoa Se explique Talvez até a pessoa Fale pra você Olha, essa semana Eu tô, né? Tô enrolado Tô assim Tô sem poder te dar Muita atenção Você me desculpa aí, né? Que eu não posso Abrir mão Das minhas coisas aqui Tá chato pra caramba, né? Mas eu tenho que manter aqui Preciso focar nessa parte Eu tenho que escolher Fazer a escolha certa Aqui, ó Optar pelas minhas prioridades Sabe quando a pessoa Faz um balance Pensa, né? De uma forma assim Balanceada, né? Pensa em De uma forma equilibrada Fala assim Não, peraí Tenho que equilibrar aqui as coisas Nem tudo é brincadeira Nem tudo é lazer Tá? Mais ou menos por aí, tá, gente? Deixa eu ver aqui também O tarot do Osho Na intenção Qual é a intenção dele ou dela? Qual é a intenção dessa pessoa? A intenção Autoaceitação Tá? Então essa pessoa vai ter que Aceitar, né? Que também Precisa se dedicar Pra outras coisas, né? Não é só Trabalho Nem é só Estudo Não é só Financeiro Existem outras coisas Tanto é Que tá aqui, ó Com saudade Tanto é Que tá aqui, ó Sentindo tédio Tá? Olha Longe de você Tá no eremita? Tá no distanciamento? Tá no isolamento? Tá? Mas só que tá sentindo Sua falta também Aqui, gente Olha aí, ó Tá? Então assim É Deixa eu fazer um panorama geral Aí pra você se situar Nos próximos dias A pessoa vai tá distante Muito ocupado É Se empenhando bastante No que tem que fazer No que tem que ser feito Na prioridade Que ele mesmo Colocou pra ele Talvez até Se esteja se sacrificando Pra isso Porque saiu aqui O enforcado Mas vai mandar mensagem Pra você Muitos de vocês Vão receber mensagem Essa pessoa, ó Contando pra você Talvez até Explicando pra você A situação em que Se encontra Tá bom? Vocês vão me contando Aí, né O que tá se passando Vou tirar o seu Aconselhamento Aqui agora A mensagem Aqui Cigana pra você Vamos ver Saiu aqui Antes de qualquer decisão É fundamental A reflexão Para o sucesso Da escolha Para a decisão Do caminho a tomar Você deve estar Certo do que realmente Deseja para si E agir com a razão Responsabilidade E confiança No sucesso De sua escolha Meus amores É exatamente isso aqui Que essa pessoa Que você mentalizou Aí tá fazendo Tem que fazer A escolha Tem Então tá agindo Com a razão Tá Olha o rei de espadas Tem que sacrificar Alguma coisa Talvez tenha Mas tá pensando Aqui ó Com responsabilidade E confiança No sucesso De sua escolha Tá Às vezes A gente tem que Realmente abrir mão De algumas coisas Né Não tô dizendo Que é certo Você abrir mão De tudo Também acho que não Né Mas aqui pelo que eu estou vendo A pessoa não vai abrir mão De vocês Tá Ela vai fazer a escolha dela Aqui saiu Olha A carta do buquê Junto com a carta da estrela Então essa pessoa Tem esperança De conseguir conciliar Tudo Né Então E o que você vai fazer Nesse tempo Né Ó Faça a mesma coisa Que essa pessoa Tá fazendo Olha Antes de qualquer decisão É fundamental A reflexão Para o sucesso Da sua escolha Então vai Vai refletindo É E vai investindo Nas suas coisas Faça E qual é o seu ser de luz Tá fazendo Ele não tá investindo Nele lá Não tá querendo se isolar Pra investir Nas próprias Na própria vida Nas próprias No próprio crescimento Pessoal Faça a mesma coisa Meus amores Que vocês não vão se arrepender Tá bom E não vão esquecer Que hoje Ainda hoje Vai ter mais um vídeo Hein Pra quem não viu a introdução Aí hoje Ainda tem mais um vídeo Às 10 horas da noite Tá gente Às 22 horas Vou soltar mais um vídeo Porque eu não soltei ontem No domingo Tá O tema vai ser É Ele ou ela Tem pensado em mim O que pretende fazer Tá O tema das 22 horas Acabando aqui Eu vou fazer o outro tema Tá bom É isso Se você gostou Deixa um like aqui pra mim Compartilha o vídeo Quem puder E eu vou passando aqui Pro Pra borboleta amarela Agora Vamos ver o pessoal Que escolheu a borboleta amarela Vamos lá então Vamos ver as energias aí Para os próximos dias Vamos lá Borboleta amarela Só tomar uma água Quais as próximas atitudes Dele ou dela Como consulente Nos próximos sete dias Tarou Para os próximos sete dias E qual a intenção E qual a intenção Dele ou dela Como consulente Vamos ver tudo aqui agora As próximas atitudes Dessa pessoa Em relação ao consulente Para os próximos Sete dias Saiu aqui o nove de ouro Gente Todo mundo Com o nove de ouro Meus amores Saiu também lá na outra opção O que mais? Saiu aqui também o sete de ouro Muito bem Mas Próximas atitudes Dele ou dela Saiu a carta da sacerdotisa Próximas atitudes Dele ou dela Para os próximos sete dias Saiu o rei de ouro E o as de copas Muito bem Qual é a intenção Dele ou dela Qual é a intenção O seis de copas Gente Também saiu o seis de copas Lá na outra leitura O que mais? Qual a intenção Dele ou dela Cavaleiro de paus Sete de paus Sete de paus O dez de ouros E o page De espadas Muito bem Eu vou perguntar Qual que é a energia Que ele ou ela Está vibrando Em relação a você Consulente Qual a energia Saiu a carta Do julgamento Gente Então assim Essa pessoa Ela está aqui Na energia do julgamento Está desejando Trazer de volta A vida Algo que talvez Você Consulente Pode até já ter Dado como morto Pode ser que você Já esteja dando Como encerrado Mas essa Para essa pessoa Não encerrou Não Inclusive está aqui Na energia do julgamento Em relação a você Eu perguntei A energia que está vibrando Em relação a você E julgamento Gente Fala de um renascer Fala de trazer de volta A vida De uma forma renovada Normalmente diferente Então essa pessoa Está vibrando Já aqui Que vocês tenham Que vocês tenham Que vocês tenham Uma reaproximação Que vocês tenham Uma reestruturação Reestruturação Então está aqui Vibrando essa energia Em relação a você Mas aí eu perguntei Como é que vai estar Quais as próximas atitudes Em relação a você Nos próximos sete dias Gente Aqui Saiu bem parecido Com a primeira leitura Com a borboleta verde Então já vou avisando Que talvez Para muitos de vocês Vocês vão encontrar Um complemento Lá na primeira leitura Tá bom Não tem como avisar O pessoal Da borboleta verde Para assistir a amarela Mas tem como avisar Vocês aqui da amarela Para dar uma checada Lá na verde Porque pode ter Informações adicionais Para vocês lá Tá bom Então aqui olha Me parece que é Uma continuação Então assim Essa pessoa Durante os próximos dias Aí Vai estar muito preocupado Com o próprio Crescimento pessoal Tá gente Aqui saiu Nove de ouros Então eu vejo Uma pessoa muito focada Na área profissional Na área financeira No crescimento No crescimento Mesmo dele ou dela Pensando Assim Nas coisas dele Tá gente No trabalho Aí No crescimento Talvez essa pessoa Esteja muito envolvida Nessas questões Sobrando pouco tempo Para estar pensando No relacionamento Mas não pense Que está esquecido Não é isso Tá gente É assim A pessoa está ocupada Não é que ela esqueceu De você Não é que ela Ai mas Fênix Não está me mandando Mensagem Não está entrando Em contato Gente Neste caso aqui O que eu estou vendo É uma pessoa assim Ocupada com a própria vida Mesmo Com os próprios Afazeres Não é questão De nada Assim Fora Disso Tanto é que Mais para o final Da semana Aí sim Eu vejo essa pessoa Olha Focando Num relacionamento Mais estável Com você Tendo um início Ou um reinício Amoroso Lembra que eu tinha Falado aqui Do julgamento Então mais para o final Da semana Aí essa pessoa Vai talvez Venha fazer uma investida Conversar com você Para falar desse reinício Gente É as de copas Viu É o rei de ouros Junto com as de copas Então Essa pessoa Ela quer ter a estabilidade dela Ela quer ter a plenitude dela Para poder te oferecer Esse reinício Aqui Talvez essa pessoa Queira até te falar Ter coisas Para te falar Olha Eu estava me dedicando Muito ao trabalho Estava resolvendo Algumas questões Da minha vida Por isso que eu não estava Falando muito com você Durante a semana Mas olha A minha intenção É realmente A gente firmar Um relacionamento Da gente ter Um início amoroso Ou então Um reinício Para quem já Teve Um relacionamento Ou estava tendo Um relacionamento Com essa pessoa Transbordando O sentimento Aqui gente Então Está vendo A pessoa Ela pode até Estar distante de você Se manter um pouco Assim Parece que está Focado na carreira No dinheiro Em questões Que não diz Nada a respeito De relacionamento Mas está aqui O relacionamento Eu vejo essa pessoa Pensando assim Que na hora certa Na hora Vai ter a colheita Sete de ouros Fala da hora da colheita Então assim A pessoa vai se dedicar Aos afazeres dele Mas na hora certa No momento Que estiver mais Assim Relaxado No momento de Vamos dizer De lazer No momento Que a pessoa Tirar Para relaxar Para algo Assim Mais descontraído Aí sim É que vai Focar no relacionamento Inclusive Na primeira leitura Gente Se vocês Derem uma olhada Vocês vão ver Que no tarot do osso Saiu a brincadeira Eu até falei assim Olha Essa pessoa Está querendo deixar A brincadeira Para depois Para mais Para o final Da semana E é bem isso Aqui que eu estou vendo Mas a brincadeira No sentido Não que vai De maneira Vai brincar Com seus sentimentos Não é isso Gente É assim É como se deixasse Um momento De relax Vamos dizer De relax De poder pensar No relacionamento De poder pensar Em vocês Mais para o finalzinho Da semana Deixa eu perguntar Aqui também Para o baralho cigano Vamos ver aqui também Quais as próximas Atitudes Dele ou dela Com o consulente Para os próximos Sete dias Quais as próximas Atitudes Dessa pessoa Para os próximos Sete dias Baralho cigano Olha aqui A carta da casa Então Um início Ou um reinício Com estabilidade Olha o rei aqui A pessoa querendo Uma estabilidade Vai te falar Né Disso De que deseja Ter uma estabilidade Com você E não só Com você Viu gente Também uma estabilidade Financeira Rei de ouros Tá Uma estabilidade Financeira Essa pessoa Não quer É Sabe aquela pessoa Que preocupa Com o futuro Que gosta De ter os pés No chão Ó Tá Para ter algo Para te oferecer Também Vamos ver aqui Atitudes Para os próximos Sete dias Transformação Saiu aqui Transformação Inclusive Nessa situação Aqui Da estabilidade Viu gente A pessoa querendo Ter um reinício Com você Porque já tinha saído Aqui o início O reinício Um reinício Mas com transformação Tá Vai investir nisso Na transformação Na estabilidade Aqui Aqui olha Então se teve Alguma finalização Aí também Essa pessoa Vem aqui Na energia Do início Ou reinício Amoroso Viu Então olha Faça a adaptação De vocês aí Mas Apesar da pessoa Estar focada Como eu falei Tá focado Na carreira Tá focado Em outras situações Tá Mas não esquece De você também não Deixa eu ver aqui Com o tarot do hoje Quais as próximas Atitudes Dele ou dela Para os próximos Sete dias Nossa gente Tá caindo tudo Aqui A autoaceitação Foi o que tinha Saído lá Na outra leitura Mas eu vou Embaralhar de novo Pensamentos desejosos Tá vendo Olha aí gente A pessoa pensando Em várias coisas Aqui gente Olha Tem até um caixão Aqui né Que engraçado Olha Saiu aqui O caixão Olha que coisa Né Olha só E aqui tá escrito Pensamentos desejosos Né Mas assim O caixão Gente Eu sei que tem gente Que às vezes Não gosta dessa carta Mas fala de um reinício Com transformação Tá E aqui ó É o que a pessoa Tá desejando Né Aqui tem coisas boas Também Olha Tem um jantar Aqui me parece Tem também Aqui um vinho Né Então Né Tá vendo Essa pessoa Tá desejando Essas coisas todas Talvez por isso Tá focando Tanto na carreira Tá focando Tanto na Aqui né Na área financeira Então gente Olha Dá uma olhada Lá depois Na outra leitura Porque lá saiu Que vai ter comunicação Aqui não saiu nada Mas Pelas cartas Que saíram Eu vejo que essa pessoa Vai deixar mais Pro final da semana Tá De repente Um contato Com você Essa parte Mais do lazer Tá Ah mas Fênix Eu não estou assistindo Esse vídeo Na segunda Feira Então Você conte Os próximos sete dias Pode esperar mais Pro final dos sete dias Um momento Que a pessoa Estiver mais Assim Relaxada Que ela estiver Menos ocupada Tá gente Durante esses próximos dias Aí né Esses sete dias Pode esperar Pra um momento Mais relax Né Da pessoa Vem falar com você Vamos ver aqui Qual que é a intenção Gente A intenção É matar a saudade Tá Tem intenção De matar a saudade De você sim Porque já saiu Aqui olha Os seis de copas Junto com o cavaleiro De pau Seis de copas E a carta da saudade Inclusive saiu lá Na outra leitura Também Então essa pessoa Está com muita saudade Tem intenção De matar a saudade Tem a intenção Ó De trazer de volta A vida Algo do passado Possivelmente aí O relacionamento De vocês Tá Fazer renascer Esse relacionamento Aí Já falei Que vai ter transformação Né Então assim É A intenção É essa De vir com muito fogo Com muita paixão Por mais que se defenda Aqui De um relacionamento Sólido Porque saiu aqui A pessoa Defensiva Quanto ao dez de ouros Né Quanto a assumir Um relacionamento Sólido Talvez mantendo ainda Algumas atitudes Infantis Porque saiu o página de espadas O página de espadas Fala de uma pessoa Que observa muito Né Antes de tomar Qualquer decisão Então assim A pessoa vai ficar Te observando Vai observar Para ver Qual é o momento Vai usar bastante A intuição Existe um momento Certo Para te oferecer Essa estabilidade E essa pessoa Vai ficar Observando isso Tá vendo Vai ficar Estudando isso Olhando de longe Para não vir Né No momento Errado Para vir No momento Oportuno Para vocês Terem né Realmente Poderem firmar Um relacionamento Mais sólido Deixa eu ver Aqui Um baralho cigano Qual é a intenção Dele ou dela Qual é a intenção Saiu aqui A carta dos peixes Que fala de prosperidade Entre outras coisas Abundância Fartura Olha aí Ó A intenção Prosperidade Abundância Fartura De quem De quem Olha aqui Você Consulente Você Mulher Você Ai Fênix Eu sou homem Não importa Faz aí adequação Gente Consulente Não importa Tá Aqui Aqui a maioria Das minhas seguidoras Aqui são mulheres Mas Então eu considero A carta da mulher Você Consulente Você ai Que tá me assistindo Tá Não importa Se você é homem Ou mulher Mas essa pessoa Que você pensou Ó Deseja prosperidade Abundância Você Aqui E muito Né Muito você Aqui na vida dele Ou na vida dela Tá Então Como eu falei Desde o começo Da leitura Aqui Ó O rei início É com você O rei de ouros É com você O dez de ouros É com você Tá Ó o desejo Os pensamentos desejosos Dessa pessoa É com você Tá Então assim É como se essa pessoa Estivesse se preparando Pra poder te oferecer Estabilidade Tá É isso que eu estou vendo Gente Uma pessoa que espera O momento certo Pra agir É uma pessoa racional Na primeira leitura Já saiu isso Né Que é uma pessoa Que pensa demais Aqui parece que é a continuação Da primeira leitura Gente Tá É Conferem aí Depois vocês dão uma checada É a continuação Tá Da primeira leitura Então essa pessoa Ela deseja muito você Mas só que ela não quer Só você Ela quer ter Estabilidade financeira Ela quer ter Estabilidade profissional Ela quer se sentir Né Na plenitude Tá Pra poder te oferecer Uma vida até melhor Uma vida né Aqui ó De rei de ouros Tá gente Os reis de ouros São sempre bem sucedidos Viu Vamos ver aqui agora O que mais Qual é a intenção Dele ou dela Como consulente Qual é a intenção Dele ou dela Como consulente Transmutação Ai 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 Já não falei pra você Que tinha transformação Aqui Olha aqui ó Quem ficou em dúvida aí Agora você tira essa dúvida Né Olha aqui ó Transmutação E aqui é a intenção Tá Então tá vendo Que aqui tem coisas ruins Né Olha Tem uma cobra Tem um escorpião Né E Essa pessoa O que que ela tá fazendo Ó Transmutando pra flores Borboletas Aqui ó A flor de lótus Que representa a transformação Tem uma aqui ó É aqui também ó O arco-íris O tempo fechado Aqui o arco-íris Né O sol Então gente Olha tá vendo Aqui a transformação É nesse sentido Tá A transmutação Tá vendo Então pra mim Gente Aqui tá muito claro Né Essa pessoa Tá desejosa De ter essa estabilidade Com você De poder firmar Esse relacionamento Com você De poder te dar De poder te dar aqui ó Esse início né Amoroso Pode até ser Que não firme já Um relacionamento sólido Mas a intenção É fazer isso Gente Tá A intenção É essa Tá Então assim Às vezes Às vezes não é do dia Pra noite Mas A gente tá Intencionando né Já é uma grande coisa Já é um grande avanço Tá Então pode esperar Coisas aqui ó Incríveis aí Pros próximos dias Por mais que essa pessoa Esteja quietinho né Porque lá na primeira Na primeira leitura Saiu o eremita Duas vezes Então por mais que a pessoa Esteja quietinha ó Pode esperar Que vai ter né É pro bem gente É pra poder transformar O que precisa ser transformado Vou tirar aqui agora O seu aconselhamento Vamos ver Gente Não esqueçam Que vai ter mais uma leitura Hoje tá Como eu não fiz no domingo Vai ter mais uma leitura Hoje Às 22 horas Então já ativa O seu sininho aí Pra você receber a notificação Vamos ver aqui O seu aconselhamento O comportamento Deve ser sempre Guiado pelo equilíbrio Não abra mão De seus ideais De seus projetos E da sua vontade Reflita sobre Os seus projetos de vida E o que realmente Deseja pra você Olha aí ó A importância da reflexão E eu falei Saiu uma mensagem Parecida também Lá na primeira leitura Tá Eu falei né Que a pessoa tem que Já que a pessoa Vai tá ocupada De repente Focando na vida Pessoal dele Pra você também Pensar o que você Quer pra você Focar nas suas Coisas também Não abra mão De seus ideais De seus projetos Gente Foca aí nos seus projetos Tá E de sua vontade Também Claro né Você tem que se posicionar Também de acordo Com a sua vontade Mas aqui gente Saiu bem positivo Tá Aqui olha Sem dúvida nenhuma Um complemento Da primeira leitura Tá Então dá uma checada lá Meus amores É isso Eu espero ter ajudado Se eu ajudei Você me deixa um like Aqui né Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Que talvez estejam Precisando também De uma mensagem De uma orientação Como essa Se inscreva aqui Quem não for inscrito E dá uma checada Aqui no canal Às 22 horas Hoje Que tem mais uma leitura Tá bom Gratidão a todos vocês Beijos E até a próxima Tchau tchau gente